Vem maldinha vou-me picar aqui com este ciclista... Ica curva! E aí é agora que o pessoal vai ultrapassá-la... Vim... 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 Ai que bom ciclista vim olhar lá meu! Oh malta eu vou aqui a 70 e o gajo vem atrás de mim! Tome... Tome... Vim... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.